Estamos chegando na casa da Maria, vai filmando já, vai entrando aqui a casa da Maria, estamos numa situação precária, água, aqui a casa do Juarez, nós vamos ter que a casa do Juarez, nós vamos ter que ir para a próxima. Eu vou ter que ir para a primeira vez, vou ter que ir para a primeira vez. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.